Música Dois, um, largada foi dada ali Os pilotos vêm ali O Pedro Lobo, o Marcelo Filho, o Fábio Brito, o Fravinho O João Pedro Cacel Cinco peras na categoria Júnior Olha só o Jacarezinho como vem lá Tá voando baixo o Jacarezinho Vamos lá gente, olha a torcida A torcida é com os meninos, categoria Júnior Vamos lá, os dois Jacarezinho na pista Rapaziada, tão chegando por aqui Pedro Lobo, Pedro Lobo na categoria MX Pedro Lobo, o Marcelo Filho, o Flávio Brito Fábio Brito e o João Pedro Cacel São os meninos que estão aí na categoria Júnior Vamos lá, a partir do Jacarezinho, o Fábio ali Vamos lá, o Flávio Brito O Flávio Brito e o primeiro Na sequência vem aí Olha só, passei por aqui Que a gente tem um Já não acertou a outra pera, João Pedro Cacel Os Luíses da Avança são filhos de campeão São filhos do Flávio Brito Vem mostrando Primeiro, tem o outro Jacarezinho O Flávio Brito pensando Vai ter o seu colante Porção, mas não O Flávio Brito O Flávio Brito pensando Atenção, atenção, atenção Atenção, atenção Tá no jeito? Vem conseguir o tema da vitória lá Que maravilha Só pra você ter uma ideia Chegou a fazer quase que o mesmo tempo O Flávio Brito pensando 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 Legenda Adriana Zanotto